As vezes me esforço pra manter o meu perdão Mas os sentimentos criam barreira em meu coração Me ofuscam na hora de uma decisão Pode ter certeza meu irmão As vezes até penso pode ser por isso que tanto sofro Mas não adianta ficar aí cabisbaixo Muitos temos dores e temos que enfrentá-las Todos temos dores e temos que enxergá-las Preserve o coração, não seja arrogante Tenha com o próximo a educação No bem sendo sempre perseverante Mesmo em momentos não legais Preserve o coração, não seja arrogante Tenha com o próximo a educação No bem sendo sempre perseverante Mesmo em momentos não legais Acredite em teus ideais Busque mesmo o perdão em teu coração Declare a ti mesmo o perdão em teu coração Tenha boa esperança meu irmão Em teus pensamentos Sobre você e sua família Sobre você e sua família E todos teus colegas não arrumem inimizade Os novos e antigos não arrumem inimizade Preserve com respeito e não se misture E roda de soberbos não se misture Acredite em teus ideais Os novos e antigos não se misturem emありがとうございます Simen